E nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sorro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa farra todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querem não fazer de novo tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó O nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Me conquistou, dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xadó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xadó Vem coladinho, mora Uh! Por de verdade, meu ré! Eu sou o homem de uma mulher só 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 Obrigado.